É isso aí pessoal, sexta-feira 25 de março de 2016, falando de Santos, praia do José Menino, mostrando aqui um vídeo rápido, mostrando um pouquinho dos aspectos aqui desta praia, deste feriado. Olha só, à frente do vídeo, bem no centro da tela, temos a ilha Urbuqueçaba, que é uma das paisagens ainda intocadas aqui da Orla de Santos, que é uma ilha particular. No passado já houve até projetos pra criação de um hotel, um hotel que ficaria, um grande hotel que ficaria nessa ilha, etc. Mas nunca saiu do papel, felizmente, então ela torna-se assim uma paisagem intocada. Aqui ao lado, junto da ilha, pertinho, temos a plataforma do emissário submarino. Ao centro da tela tem o monumento Tomiyotaki, homenagem à imigração japonesa. Por quê? Daqui a gente tem a visão da entrada e saída dos navios que entram e saem do Porto de Santos, a caminho do Porto de Santos. Aqui é a Orla de Santos. Aqui, por exemplo, tem um prédio alto, que é uma construção nova. Deste prédio ficava... Vocês lembram do Jumbo Eletro Radiobras? Pão de Açúcar Jumbo, então. Aqui ficava o Jumbo Eletro. Pra quem vinha a Santos e faz tempo que não vinha aqui, lembra do Jumbo Eletro? Esse prédio foi construído neste local. É isso aí, pessoal. Manhã de sol em Santos, na Baixada Santista, neste feriado, sexta-feira santa. E aqui mostrando aspectos da cidade. Ok? É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.